Noite feliz, noite feliz, o Senhor de amor, ei, 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 nino das reis em mei, eis a palha de Jesus nosso bem. Tome em paz, ó Jesus Tome em paz, ó Jesus Noite feliz Noite feliz Vem se no ar, vem cantar As pastores dos anjos dos céus Anunciando a chegada do amor Que Jesus salvador De Jesus salvador Noite feliz Noite feliz Ó Jesus Nossa luz Como a Pápia é o teu coração E que quisesse nascer nosso irmão E que a nós todos salvar E que a nós todos salvar Amém 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 Amém